Bom, pessoas, partiu o vídeo de pintura, então, que é quando dá vida mesmo ao personagem, né? Dá cor pra ele, bota o olho e o personagem ganha bem mais vida do que simplesmente esse tom cinza dele. E o shader também vai deixar ele mais bonito, né? Dependendo do que a gente quer o shader, faz muita diferença. Mas na textura também a gente consegue muita coisa. Então vamos dar uma olhada no que eu fiz na Double Life Channel. Eu vou começar, então, pessoas, colocando uma textura no meu personagem, né? Porque eu tenho que saber o que tá acontecendo. Então no meu material aqui, eu só deixei no meu material pra ver qual material tinha, né? Já tá com o material padrão. Eu vou vir aqui no meu VEDITEM mesmo e vou criar uma nova textura pro Nula-chan. Então bota o NU, vou dar o nome pra ela. Texture Nula. Eu vou botar o tamanho dela, né? De 2048 pra 2048. Tem um tamanho bom, né? Tamanho grande já. 1024 é um pouco pequeno pra corpo inteiro. Mas 2048, 2048... Quem quiser fazer maior, pode fazer maior. Só que lembre-se quanto maior esse número aqui, né? Mais vai pesar pra pintar, né? Porque tá fazendo em tempo real lá. Então pra mim 2048 já bastava. Aqui na nossa cor eu posso escolher já uma cor base, né? Então eu vou aumentar um pouquinho. Ó, eu tava tentando procurar a cor que mais tem no meu personagem, né? Então eu vou botar, ó. Aqui vocês botam pra quanto branco ou escuro vocês querem, né? Quanto mais branco ou mais preto, ó. E aqui tá a cor mesmo que vocês querem, né? Tô procurando um azul petróleo diferente que esse azul aqui. Vou dar um OK. Ó, aí toda a minha imagem vem com aquela cor, né? O que eu vou fazer, ó pessoal, eu botei aqui pra aparecer já com a textura, né? Qual a textura que eu tô utilizando. E agora no meu material aqui eu vou ter que mudar o base color dele pra minha textura. Essa que eu criei nova, ó. Então, clica aqui na bolinha, vou em Image Texture. E aqui no meu Image Texture, em vez de botar o New, botar o Open, como eu criei já dentro do Blender, já tá aqui dentro do Blender, né? Só clicar aqui, botar o Text Nular. Então, ó. Agora o meu personagem já tá... Modo Mystica. Já fiz a Mystica aqui. Vou vir pro meu Texture Painting, que agora vão pintar realmente a minha textura. Eu vou primeiro selecionar o meu personagem, que eu tava selecionado com o peito, né? Então eu vou selecionar o corpo dele, que eu quero começar pintando o corpo. Vou vir no meu Texture Painting agora e a gente pode ver algumas coisas aqui, ó. O botão N abre essa janela, ó. Nessa janela aqui abre essa daqui, nessa aqui abre uma outra. Então essa janela aqui a gente pode ter o nosso Color Palette, né? Que eu posso criar novos... Posso ir adicionando aqui, ó. Vou botar um New. Então, novo Color Palette. E pra mim salvar coisas novas, né? Cores novas, é o botão S. Quando eu clico S, ele vem pra cá, ó. Fica o ponta-gotas. E eu tô clicando aqui, ó. Pra pegar as cores que eu quero, né? Ele entende as cores lá, ó. Então tô tentando jogar as cores pra eu saber que cor eu quero pintar, né? Essa cor base, ó. De... A cor do... A cor de pele dela, né? Eu tô tentando colocar em todo. Então, primeiro, onde vai isso? Aqui é o peito, né? Que não dá pra ver por enquanto, mas eu sei que é, ó. Toda a parte de cor que eu vou fazer essa cor base. Minha mão aqui, né? Meus dedos. Nessa parte aqui, a minha coxa ali, né? Entre a meia, ó. Vou pegar meu branco agora. E vou pintar algumas partes que são brancas, realmente, né? Tava tentando saber o que era o que, né? Então, pintei um pouquinho de Ctrl Z. Peguei meu branco, pessoal. Agora eu vou pintar direto no meu personagem, né? Onde eu quero algumas coisas, ó. Esse botão aqui, ó. Serve pra pintar somente as áreas que eu gostaria, realmente, né? Então eu apertei o... Ele... E depois eu apertei o L, ó. Vocês viram que ele separou um do outro, né? Aqui tá bem branco, ó. Porque eu não posso clicar aqui sem querer. Então eu só separei porque eu não queria pintar essa área, né? Eu queria só pintar esta área aqui, ó. Como eu já tinha o corte bonito, né? Entre um e o outro, ó. Só isso. Então eu tô pintando de branco direto no meu personagem. Acho que é bem mais fácil de pintar aqui essa área do que saber como é que eu deveria pintar aqui, ó. Então aqui fica mais fácil, né? Então eu quero ver, né? Como é que é o que eu tenho que fazer aqui pra ficar parecido lá com a minha referência. Aqui, a pessoa só, a gente tem quase as mesmas opções que a gente tem aqui, tá? São poucas diferenças que a gente tem. Eu cliquei nessa opção, ó. Que ela deixa eu ter o meu nível de pressão da minha tablet, né? Que eu tô com uma tablet pra desenhar, ó. Daí eu tenho um maior controle, né? Do tamanho, ó. Primeiro eu vou dando umas marcações mais básicas, né? Do que eu quero, ó. Onde eu acho que devo atrasar as coisas, como é. Ah, depois eu pinto de novo por cima com outra cor, né? Ah, se eu quero azul de novo, eu só pego o meu azul e pinto por cima de novo com o azul. Eu tô tentando tirar um pouco esse borrãozinho que ele dá, ó. Então tem uma das opções pra ficar mais fácil, assim, de fazer coisas mais retas, ó, pessoas. Que é o Stabilize Stroke aqui do próprio Blender, ó. Então no Stroke aqui a gente pode mudar algumas configurações. Depois eu devo mudar até. Eu vou mostrando pra vocês. Mas o Stabilize Stroke funciona que eu clico e arrasto, ele demora um tempinho pra mim fazer, ó. Fazer o que eu quero. Então fica mais fácil, ó. Eu tiro o Stabilize agora e só pinto em volta ali, né? Cliquei no meu rosa, liguei de novo o Stabilize Stroke. Tenta dar o contorno aqui, ó. Onde é mais difícil de pintar ali, eu pinto direto aqui na textura, né? Ajeitar agora melhor os detalhes, né? Vou pintar aqui direto na textura. Mas eu quero tirar a pintura azul de azul, né? Peguei a cor de pele, dei uma escurecidinha um pouquinho. O que eu vou tentar fazer agora, pessoal, é aquela marcação rosa que tem nas calças, né? Da Nulatiana, ó. Tem ali escrito Nulatiana, né? Tem ali escrito Nulatiana, né? Tão tentando reproduzir. Reproduzir o logo do Nulatiana aqui na calça. Eu vou tentar escrever aqui também, né? O NoStack. Escreveu o contrário. O NoStack. O NoStack. O NoStack. O NoStack. Tá aqui o meu new stack na mão. Tem mais um detalhezinho no fim. Foi bem menor do que a minha referência, ela deveria cobrir quase todo o pé pelo visto. Tô dando só uma ajeitadinha aqui nas minhas letras. Bem de leve, né? Esse S, principalmente, deveria ser ajeitado. Tô ao contrário, parece. Vou adjetar meu S. O problema é que é isso, né? A simetria fica ao contrário de um lado do outro, né? Então isso a gente não tem como fazer com simetria, né? Como eu falei lá, o espelho deixa ao contrário as coisas, né? Então algumas coisas ficam erradas quando a gente faz personagem com simetria. E nesse caso eu não tinha muito problema, né? Falta aqui no braço dela. Você pode ver como o braço é menor, cabe menos textura, né? Ó, é bem mais feio, ó. Porque o braço é bem menor, né? Do que minha perna. A abertura de malha. Ó. Ó como ficou ali, ó. Era entre dois ainda, né? Uma divisão entre dois, ó. Talvez eu pudesse botar mais pra baixo aqui, ó. Talvez ficasse melhor. Mas não dá nada. Deu certo, tá... É o que basta. Não é só um detalhe, né? Aqui é a boca do meu personagem. Como eu disse, ó. Eu pintei a parte da boca ali, a pessoas... Da... A parte mais perto do lábio, a cor da pele, né? E depois um vermelho, e depois uma coisa... Um vermelho mais escuro, né? Que é o fundo lá mesmo da boca. Acho que da boca... Dessa cor mesmo eu posso pintar ela de uma cor que pede um pouquinho mais escura, talvez. Porque tem sempre sombra ali naquela parte, né? Então poderia já dar esse detalhezinho. O problema aqui é que eu tenho que tirar daqui, né? Tem os olhos aqui por baixo. Ou eu tiro os olhos daqui, não me lembro bem qual dos dois eu faço. É importante que as pessoas deem o Save All Images, né? Senão o Blender se perde... Perde as coisas aqui dependendo do que vocês fazem, né? Se mexe em alguma coisa mais diferentona aqui, ele pode deletar essas imagens. Então sempre nessa opção, ó... Nessa primeira opção do... Desenhar realmente, né? A gente tem o Save All Images, ó. Não esqueçam de dar essa opção aqui. Muito importante. Deixa eu ver o meu olho lá pra ver o texture, ó. Tá todo errado, né? Não é bem aqui onde eu gostaria de ter. Ele tá sem ainda a minha textura. Falta botar um material nela, ó. Vou botar um material aqui, ó. Vou ver onde ela tá. Vou tirar minha boca de lá. Minha boca não precisa ser aqui, não. Pode ser naquele local. E meu olho agora eu vou refazer, ó. Vou botar o mesmo material que eu tô utilizando no personagem, né? Mesmo material. E agora eu vou ver aqui e vou desenhar realmente como é que eu quero o olho. Eu vou pintar o olho todo de branco, né? Que é o fundo. O fundo do meu olho é branco. E agora eu vou tentar pintar realmente o olho, ó. Eu escureci um pouquinho aqui, ó, pessoas. Eu escureci meu olho, ó. E agora eu botei uma parte mais escura aqui que vai ser o fundo. Eu deixei um pouco mais claro agora que vai ser um contorno do olho, ó. Que vai deixar uma bordinha. Contorno do olho. Vou criar mais essa cor aqui do azul, não aquela. Mais escuro. Mais claro por dentro. E um pinguinho, né? Que é o... O brilho do olho. Esse brilho do olho também, pessoas. O chato aqui da minha simetria é que o brilho do olho fica do outro lado no olho, né? Então dá uma confusão pro nosso cérebro achando que não é que tá vindo essa luz, né? Que brilho do olho de um lado e brilho do outro do outro. Essa parte aqui de cima, pessoas, é importante. Eu reduzi a força que tem o meu brush, ó. Reduzi a força que tem o meu brush e eu tô dando esse tom avermelhado aqui. Porque os desenhos da... Da Bianca, ela gosta de colocar uns... Uns tons, assim, por cima das cores. Bonito, é diferentão, né? Então tô tentando deixar o mesmo efeito, ó. A moral aqui é que eu diminuí a minha força porque quando eu pinto por cima, ela tenta dar um blend entre uma e outra, né? E se eu pintar de novo, ela vai ficando cada vez mais forte. Então o que eu faço é passar uma vez meio que por cima e depois eu passo de novo só que cada vez mais próximo aqui do olho. Porque dá uma impressão que tem sempre uma sombra nesse olho daí, ó. Esse aqui eu tô tentando dar mesmo porque ela tem um tom, assim, ó. Eu não sei bem explicar. Se eu for olhar o desenho original, ela tem um tomzinho mesmo. Agora essa parte... Tô dando... Só ajustar um pouquinho o olho, ó. Agora eu peguei a minha cor mais escura e tô dando um por cima daqui, ó. Nessa área toda, pra parecer que tem uma sombra em cima do meu olho, ó. Então eu dou umas vezes, ó. Depois eu dou cada vez mais por cima ali pra parecer que tem uma sombrinha, ó. Fica bonitinho. Deu uma mudada aqui no meu personagem, ó. Pessoas, né? De um pro outro aqui. Porque... Eu tive que refazer a minha textura. Porque eu tinha esquecido de dar o save image lá, aquele. Lembra? Eu tinha esquecido de dar, daí eu perdi, daí eu tive que fazer. E eu já tinha colocado o meu shader a partir desse, ó. Então, por isso que já tá com esse tom meio diferentão aqui, ó. Porque ele tá com o shader, tá? No próximo vídeo eu ensino como é que eu botei o shader. Na verdade eu peguei o meu shader que eu fiz no Luffy e joguei pra Nullachan. Então a gente vai ver como é que eu posso trazer shader de outros programas pra cá, né? De outro ponto blend pra esse blend. Aqui tá meu olho. Minha sobrancelha lá, né? Pintada a cor que é a sobrancelha agora, ó. Tem uma partezinha branca, né? Com uma sobrancelha a cor dele. Cílios também. Dá uma ajustadinha aqui pra pra dentro, né? E aqui, ó, pessoas. No meu brush, ó. Tem esse tal de fall off, né? No meu stroke tem fall off. E essa parte aqui é o que muda o quanto a gente tem de... Do sangramento de um pro outro, né? Quando fica o smoothzinho, ó. No meu smother aqui ele fica mais smooth, né? Ele dá um blend entre o outro. O que tava aqui antes ele ficava mais sharp, né? Tipo, eu passava o brush e ele é só onde eu passava o brush realmente. Ele não jogava tinta pra um lado e pro outro, ó. Nesse caso aqui, ó. Eu quero que ele jogue até um pouquinho pro lado e pro outro. Eu quero que tenha essa bordinha mais bonitinha. E agora tentando dar aqueles detalhes que também é muito característica da Bianca, né? Porque ela dá vários detalhezinhos, assim, por cima do personagem com outras cores. Dá um brilho legal no personagem, né? Eu tentei várias vezes fazer isso porque é bem complicadinho, né, ó. Tô diminuindo bastante a minha força. Tô tentando ver que cor eu preciso aqui, né, ó. Que cor eu tenho que ter pra ter aquela coisa lá. Eu tentei utilizar o gradiente aqui, ó. Não sei como é que funciona. Tentei várias vezes, ó. Não entendo direito como é que vai ser esse gradiente. Mas não é bem o que eu quero, na verdade. Não. Acho que eu não vou usar gradiente nesse caso. Mas eu tô tentando só mostrar pra vocês o que que eu tava tentando fazer, né. Tentei brincar bastante aqui pra tentar chegar no resultado mais parecido lá com o da Bianca, ó. Então eu tentei brincar bastante com essa coisa de pintar, né. Eu sei que, na verdade, a Bianca deve utilizar várias camadas pra fazer certas coisas, né. E aqui no Blender a gente não tem essa opção de usar mais de uma camada. Então a gente perde um pouco por isso, né. Tentei, tentei, não gostei, né. Vamos voltar lá pro meu Color mesmo. E agora com o meu Color, lá com uma força bem fraca, ó. Tô tentando dar umas outras marcações. A moral da força fraca, pessoas, é que eu faço uma vez. Daí dá uma marcação. Daí se eu fizer por cima e de novo ele meio que junta, né. Ele soma aquele, então vai somando cada vez mais e vai deixando com mais cor, ó. Então eu vou deixando, às vezes, só com umas partes com mais cor. Por exemplo, aqui no nariz, ó. Botei mais vezes, né, ó. Vou trazer até uma divisãozinha, ó. Entre um e outro. Claro, eu vou pintar aqui de novo, ó. Tô pintando aqui, mas depois, ó. Meus cílios não vai ter aquela cor, né. Só tô tentando ver por baixo ali como é que é. Pintei mais vezes aqui, né. Ó, mais vezes aqui na lateral. Tô tentando pintar aqui também no cabelo. Essa do cabelo é meio chata, ó. Porque, de novo, como o cabelo é assimétrico e meu personagem não, né. Não tinha como. Vou pintar debaixo aqui, né, do pescoço. Também tem sempre sombra ali, ó. Pra parecer que é sempre uma sombrinha. Ó, o nariz. Vou tentar dar um branquinho no nariz. Um leve brilhinho, ó. Em algumas partes que a Bianca também bota sempre uns brilhos, né. Além da sombra, tem uns brilhinhos. Parece que o personagem é brilhoso. Vou diminuir a força lá e vou tentar fazer o do lábio, ó. Marocação de sombra do lábio. Ó, como é que é o lábio do meu personagem? Vou ligar o meu reframe pra até ter noção, né. Tirei um pouco aqui do shader final, ó. Até onde vai o lábio do meu personagem. Aqui eu dei uma marcaçãozinha bem boba, ó. Aí depois um pouquinho mais pra dentro, um pouquinho mais. Vamos ver como é que fica. Um brilhinho. Eu não gosto da simetria só porque fica muito simétrico, né. Daria pra tirar algumas coisas de um lado e botar do outro. Fica melhor. A parte da boca que eu tinha esquecido. Vamos pintar de novo. Vermelho. Mais branquinho. Mais escuro aqui o vermelho. Meu peito agora, né. Também dá os detalhes de luz e sombra. Salvei lá minha textura, né. Lembre sempre, sempre. Salvar aqui as pessoas. E vou dar esses detalhes agora que também... Mais coisas que a Bianca utiliza bastante, ó. Dá uns brilho nessas partes tipo coxa e peito, assim. Eu demorei de novo pra tentar chegar num resultado que eu gosto, né. Porque... Se eu tivesse duas camadas já seria muito mais fácil, né. Ó. É bem de leve, né. É bem sóbio. Minha força bem fraquinha. E aqui ó esses brilhinhos que ela gosta de ter. Vou fazer aqui na coxa também que tem, né. Seleciona só a parte da coxa, aquele botão. Pra não errar, ó. E o brilhinho na coxa aqui. Esses pontinhos aqui que estão, ó pessoas. Quando eu faço rápido, tá saindo os pontinhos. É porque eu botei aqui no modo dots, ó. O brilho vai aqui nessa parte também. Vou fazer a parte agora, essa aqui da minha perna, que ela tem um degradê, né, da perna, ó. Um degradê que vai pra cima aqui, ó. O meu maior problema nessa... nesse modo degradê é que eu já tinha escrito lá o... NULL STACK, né. Então eu passo por cima do NULL STACK. Como eu não tinha camada de novo, né, se eu tivesse camadas. Nesse caso aqui, o meu gradiente eu faço na mão mesmo, ó. Só passo mais vezes, né. Passei uma vez, depois passei por cima, passei por cima e passei por cima de novo, ó. Então aqui é bem mais claro e vai ficando escuro, ó. Vamos degradê bem bobo, né. Mandei pro modo line aqui, ó. Vocês viram como é que faz o modo linha fica, ó. Eu posso fazer uma marcação mesmo, como eu quero, ó. Ele faz uma linha pra mim. Então vou fazer várias linhas que tem isso também nas minhas referências, né. Ali no fundo não dá pra ver isso, pessoas, mas na minha referência de um desenho final mesmo da... Da NULL STACK, né, tem essas coisinhas, ó. Então eu tô fazendo esse gradeado que tem. Um modo bem besta, né, ó. Bem besta o modo que eu tô fazendo. Como é só um detalhezinho, né, quase não dá pra ver. Vou voltar pro meu corpo aqui e finalizar, né, minha pintura. Faltar umas partezinhas brancas aqui. ... Já que tu chegou até aqui, eu criei um PicPay Assinaturas. Lá, com apenas R$1,00, tu vai poder contribuir com o meu canal E ainda eu vou ter o teu e-mail pra te convidar pra um grupo do Discord Nesse grupo, tu pode tirar as dúvidas que tem do Blender Pra quem apoiar com R$25,00, eu ainda vou disponibilizar alguns dos arquivos que são feitos nos tutoriais Vocês terão os pontos blend dos projetos Procurem no PicPay por Felipe Tir Deixei um link de acesso na descrição Acessem lá E é isso, pessoas Cheguei ao fim, ó Tem todo o meu personagem, né Esses detalhezinhos, ó a minha mão, lá Como fica, tudo Vocês viram que não é muito complicado, né Eu só tenho que entender melhor Como utilizar a força aqui, né Porque a gente não tem as nossas layers pra ficar brincando E botando um modo que eu gostaria de uma layer pra outra Acho que o Blender poderia ter essa atualização, né Eu agradeceria de coração Então aqui acho que tá bom Mas talvez eu pudesse ter botado o umbigo aqui do meu personagem Ah, acho que tem, né Não faz sentido ter uma roupa, né Então deixei assim Preciso ver como é que eu fiz o pé lá Um modo bem diferente, né Utilizando ali, ó Algumas coisas que o Blender nos oferece E essas brincadeiras aqui de luz e sombra, né Aqui tá bem forte, ó Porque não tá com o meu shader ativado, né O meu shader, ele deixa as coisas bem mais opacas, por assim dizer, né Não tem tanta diferenciação, assim De um pro outro Por causa da luz e sombra Que é um shader mais 2D Então fica bem mais suave essa transição aqui entre um e outro E é isso, pessoas Próximo vídeo, então Vamos ver o cabelo aqui do meu personagem Como é que eu pintei esse cabelo, então, né Como é que eu fiz essa pintura aqui Como é que eu fiz essa partinha aqui Que eu não mostrei ainda também Até a próxima Valeu